Olá, primeiramente, por favor, se inscreva em nosso canal, é muito importante. Nós já passamos aí de mais de um milhão, estamos chegando a quase um milhão em meio de visualizações e queremos ainda esse ano chegar a 100 mil inscritos. Nos ajude a conquistar isso. É muito importante para a gente e para todos nós, para que a gente consiga aqui, dia a dia, postar vídeos aqui, manter vocês informados de maneira clara, simples, sobre casos jurídicos, direitos e tudo mais. Vamos lá, olha só. Pagar pensão alimentícia pagando escola, condomínio, aluguel, van escolar, é possível? Isso seria pagamento in natura. Inicialmente, os tribunais, até hoje, tinham entendimento de que não é possível. Se você paga escola, plano de saúde, IPTU, ou aluguel, é problema seu, você quer mera deliberalidade. Só que isso vem sendo relativizado. E é esse caso aqui, olha que bacana, é a exceção. Dizendo o seguinte, que é possível, em sede de execução de alimentos, é o pagamento, olha só, com o consentimento do credor. A esposa tem que, a esposa, o ex-esposo, o ex-esposo que está ali com a guarda da criança, tem que consentir com isso. O pagamento dessa dívida, pagando aluguel, condomínio, IPTU, imóvel onde residiu o exequente. Nesse caso aqui é o seguinte, Em regra, não se admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia. Aquela questão dos alimentos in natura. Devendo ser considerado como mera deliberalidade, eventual despesa lá, como a gente já conversou. Mas aqui deve ser ponderado. Porque nesse caso, houve um acordo entre as partes e o cara foi pagando. Nesse caso aqui ele pagou educação, habitação e saúde. Pagou a escola, pagou o aluguel e pagou o plano de saúde. E aí, nesse caso aqui, na execução de alimentos, como ela consentiu, ele juntou lá e-mails, whatsapp e tudo mais, ela consentiu que fosse pago dessa maneira, tipo assim, ó, estou te devendo dois mil reais. Posso pagar aí quatro meses de aluguel? Ah, pode sim, está tudo bem, pode ser desse jeito. Como ela consentiu, o tribunal entendeu que sim, nesse caso aqui pode. É o que eu falo sempre aqui na área de direito de família. Principalmente relacionado às menores e ao ex-cônjuge, ao casal ali, separado ou divorciado. Tenta chegar a um acordo, tenta chegar a um consenso. Todos vocês ganham. Aqui não é a justiça que ganha, não é o advogado que ganha. São vocês dois e principalmente as crianças. Está vendo? Olha o consenso aqui. Depois houve lá uma reviravolta. A pessoa que estava com a criança não quis aceitar aquilo ali, mas foi provado de que ela consentiu. E nesse caso, tudo que o cara pagou em escola, aluguel, transporte escolar, plano de saúde, foi debitado lá, foi deduzido do valor que ele tinha para pagar da execução de alimentos. Sob pena do quê? De obrigar o executado ao duplo pagamento de pensão, gerando enriquecimento ilícito ao credor. É muito bacana porque olha como um detalhe, apenas o consentimento do credor mudou toda a história desse caso aqui. Se não tivesse esse detalhe, o consentimento, ou a prova do consentimento do credor, o cara ia pagar duas vezes. Então olha como uma boa orientação, uma situação um pouco menos beligerante, você consegue solucionar e realmente trazer ganhos para todos os lados. Espero ter informado, vou deixar esse julgado aqui muito importante na descrição do vídeo. Continue conosco, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus